Em nenhuma hipótese, uma palavra que termine com consoante terá uma divisão silábica em que a consoante fique isolada no final. Nesse sentido, a última letra se une à anterior. Exemplo. Separam-se de tongos, decrescente mais vogal são palavras formadas por três vogais, mas não é a mesma coisa que o tritongo. Nessas palavras, a formação é feita com uma vogal, a, e, o, mais semivogal, i, u, mais uma ordem. Outra vogal, a, e, o. Preste atenção aos exemplos na tela.